Bom, eu agora quero dedicar esse momento a você que curte altas doses de romantismo. Que tal declarar seu amor a quem você gosta? Olha só quem vai cuidar da trilha sonora. Este talentoso cantor, vou chamar de sobrinho também, que apesar de carregar o nome do pai, ele construiu a sua própria identidade musical. E ele faz um tributo ao pai, uma belíssima homenagem, a sua contribuição para a música romântica do Brasil, depois de 30 anos da morte dele. E ele segue cantando. Estou muito contente com o Altemarzinho, ou melhor, Altemar Dutra Jr. Estou muito contente com o Altemarzinho, ou melhor, Altemar Dutra Jr. E uma pétala já seca de flor. Que saudade que fiquei, juro quase que chorei, e a lembrança deste amor voltou. Foi um romance de louca paixão, que infelizmente tão pouco durou. Mas ainda guardo no meu coração, tantas marcas profundas que ele deixou. Foi uma cruz, foi um carma voicina, só não chegou a ser minha ruína, porque eu fugi no momento em que vi que era amor de matar ou morrer. E o que ficou, deste caso de fato, foi uma flor, um poema, um retrato. E esta canção, que a saudade me fez, pra não mais te esquecer. E a saudade me fez, pra não mais te esquecer. Foi uma cruz, foi um karma, foi sim, só não chegou a ser minha ruína Porque eu fugi no momento em que vi que era amor de matar ou morrer E o que ficou deste caso de fato foi uma flor, um poema, um retrato E esta canção que a saudade me fez pra não mais te esquecer Temazinho, você mata assim, seu tio, tá bom querido? Maravilha, 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 um prazer muito grande estar contigo Ah, meu prazer Sempre muito bom, né? Meu prazer, obrigado querido Obrigado Obrigado Mostrando esse trabalho bonito, de homenagem, um tributo Apesar desse tempo todo que eu canto, eu nunca tinha feito um CD só com a obra do meu pai Apesar que velha foto, essa que eu cantei, é uma música inédita Que Evaldo Gouveia chegou pra mim e falou Meu filho, quando eu fui pedir as autorizações, a gente conversando numa mesa De uma casa que nós íamos cantar Ele falou pra mim, grava uma música inédita Eu falei, não, Evaldo, não tem nada a ver, né? Como é que eu vou gravar uma música inédita fazendo um tributo ao meu pai? Ele falou, não, porque é minha E Evaldo Gouveia tem esse carimbo O carimbo que, Altemarra é o grande intérprete dele Sentimental, do Jair, do Jair, né? E do Jair, né? E essa tem a parceria de Paulo César Pinheiro Essa velha foto Que é um craque também pra mim, imagina Então tá um repertório muito bonito Então esse trabalho é mais do que um tributo ao seu pai É, eu sou... Sentimental nós somos Somos, que é o nome do disco É o que eu falo, ele era demais, eu também sou, você é, todos nós somos um pouquinho E eu acho que eu devia ter feito isso com 10 anos de carreira, com 20 anos de carreira Mas deu 30 anos de ausência Eu acho que é uma... Já que a coisa é emblemática, já que nós estamos falando de cronologia, de tempo, de tudo, né? Porque, olha, eu vou dizer, sinceramente A nossa cultura carece de artista desse porte Do teu pai Não só pela qualidade do trabalho dele, mas fundamentalmente pelo... Pelo resgado que a nossa música já teve de bom, né? E você sabe muito bem disso, que eu não tenho problema nenhum Eu me dou muito bem com meu pai Me relaciono muito bem, me relaciono por ter o mesmo nome É um orgulho pra mim Antes de ser cantor, eu sou filho pra mim de um... Sim, eu sou um ídolo, né? É um cara, pra mim é o meu pai Não tem ninguém melhor, né? É o meu pai Então, eu não tenho problema nenhum de fazer esse tributo Do relacionamento entre nós É muito íntimo É uma alegria, é um prazer pra família É uma família adulta Eu tenho uma historinha, se der tempo pra eu contar Que eu tava contando antes Eu tava no auge do sucesso internacional Eu sei Te contei essa história já, né? Mas quem tá em casa não sabe E eu tava fazendo um show lá no México Quando ainda a Capulco era o lugar mais elegante do mundo Aquela coisa toda E eu lá estourado e tal Aí desci do elevador Daquele hotel lá Que é a Princesse Acho que é um daquele hotel Desci lá Aí tem um monte de gente As fãs em cima Margoni, não sei o que e tal E eu me sentindo O rei da cocada preta Daqui a... Um monte de... Um monte de segurança Daqui a pouco a turma toda Saiu correndo e me deixou lá sozinho e vendido Por quê? Porque no outro elevador Estava descendo até o mar do outro Que era um deus lá no México Teu pai era um deus Fora Impressionante, né? Tanto é que Infelizmente, né? Infelizmente Nós perdemos, né? Meu pai Mas como artista falecer no palco Cantando pra Corônia Latina Lá em Nova York Em Nova York Cantando pra mexicanos Brasileiros E todo mundo, né? É isso aí Olha, vou passar o show do temazinho pra você Dia 31 Dia 3 do 2 Dia 10 do 3 E 24 do 2 No bar do Nelson Que é na rua... É Muito legal Na rua Canuto do Val 83 É isso? Isso mesmo E no dia 7 Em Campo Grande Mato Grosso Mato Grosso Ela tá fazendo um evento muito especial Lá um show maravilhoso Vai estar o João Mourão É meu empresário que tá ali assistindo Que produziu esse CD junto Tá insuportável, ele de rabo de cavalo Figura, figuraça E vai ser também outro evento maravilhoso em Campo Grande Bom, está dado o serviço aqui E eu... Eu vou dizer uma coisa É uma maravilha relembrar esses tempos maravilhosos Seguramente é Pra mim, emocionalmente é muito forte E não é somente o melhor registro Do registro da música brasileira E sim do que é de melhor na Seresta No Bolero Nas canções de todos os tempos O Todo Seu, desta quinta-feira, termina aqui Com um pouquinho mais de Otemar Dutra Trinta anos depois Porque ele permanece vivo Bem aqui Aqui, ó No lugar mais bonito dos nossos corações Amanhã eu tô esperando aqui Não me deixe só Se você não vier Não falo nunca mais com você Às dez e meia Você pode vir dez e meia Pode vir vinte e dois e trinta Não faz mal, tô te esperando E eu vou deixar o temazinho Encerrar o programa E aquela que eu quero Que você cante É isso aí Obrigado, querido Obrigado Um beijo Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental E o Música Legenda Adriana Zanotto